Adoro a história e José Bonifácio estava solidificado em minha mente como o político ideal, aquele que sabia como enfrentar oposições e levar o Brasil a bons resultados, livrando-se de Portugal e mais do que ele pretendesse, meu ídolo, quase um super-homem. Mas Mery del Priore me mostrou o verdadeiro José Bonifácio, um ser humano sofrido e perseguido por suas ações e opiniões. As Vidas de José Bonifácio é um livro escrito com calor, com coração, com uma linguagem coloquial, acessível a qualquer idade, como sempre acontece com os livros dessa historiadora mágica. Vejam o que Mery me disse sobre esse livro imperdível. José Bonifácio? Lenda? Não. Um homem de carne e osso, movido por ambições pessoais e políticas, que teve que enfrentar o ressentimento e o abandono. Uma trajetória de poucos sucessos e muitos fracassos que a historiografia esqueceu de contar. As Vidas de José Bonifácio. Ele trabalhou para fazer um Brasil melhor.